Eu tenho que me apropriar dos acordes e dessa movimentação também do dedilhar, que eu já melhorei um pouquinho, Gustavo, porque eu me lembrei do que você falou. Deixa a mão parada e vai. Aí eu me lembrei disso e consigo fazer isso. Isso, para mim, é muito... Pode ser encenada para as outras pessoas. Como é que você está treinando o dedilhado? Então, deixa eu ver como é que está o dedilhado. Deixa eu ver como é que está, então. Para quem não conseguia, lembra que eu ficava procurando os dedos. E aí, pelo menos, eu estou conseguindo deixar o polegar aqui, os três dedinhos paradinhos que você falou. Vai lá, pode fazer. O anelar, o médio e o indicador e o polegar. Aí lá vai, deixa eu ver. Porque eu não conseguia fazer nem isso. Ainda atrapalhado. Ótimo, legal, legal. Aqui, Dora, faz o seguinte, faz o seguinte, assim, só treina o seguinte. Posiciona lá a mão, então. Deixa ela posicionada lá. Paradinha. Isso. Agora faz do polegar, depois o indicador, depois o médio, depois o anelar. Só o polegar. P-I-M-A. É isso? É, você está fazendo P-A-M-I. Não, mas eu quero. Você falou o polegar primeiro. Depois o indicador. Ah, tá. Depois o médio, depois o... É isso? Isso. Eu estava fazendo ao contrário. Deixa eu tentar. Polegar, depois o indicador, médio. Isso aí. Isso aí são os primeiros movimentos. Talento, mas um dia vai. Agora eu queria só mostrar um pouco os acordes. Assim, eu fiz da outra vez que eu lembro, ainda lembro. Deixa eu ver. Era o Lá maior e o Mi maior, não é isso? Sim. O Lá maior, ele vai todo na segunda casa, pegando segunda, terceira e quarta corda, não é isso? De baixo para cima. Isso. Né? Isso. Pá. É isso? Exatamente. Né? Aí. É isso ou são mais batidas? Não, as batidas, daí a batida é outra história. Ah, tá. Se você está decorando o acorde... Eu confundo. Eu ainda não professo inicial e às vezes vai misturando. Aí o Mi maior vai o indicador na primeira casa, terceira corda e médio e anelar na segunda... Não, na quinta e na quarta corda, não é isso? Isso. Isso aí. Agora, quando vai na troca... Deixa eu fazer só uma vez, que eu sei que tem outras pessoas para falar. Aí lá vou eu para a outra. É isso que eu me atrapalho mais ainda quando é mudança de um acorde para o outro. É questão da coordenação mesmo. Certo, coordenação. Quando é mudança de um acorde para o outro, você está no começo de fazer isso. É. É o seguinte. Igualdia. Você tem que olhar, assim, para exatamente qual é o caminho que cada dedo faz. Sim. Né? E começar a ter um como guia. Você vai o dedo um, depois você passa os outros dois. Passa o dedo um, depois você vai para o dedo dois. E vai treinando assim. Depois você pode usar o dedo dois como guia. Coloca o dedo dois, depois você coloca os outros dois. E faz só um treino de mão esquerda mesmo. Depois você pode usar o dedo três como guia. Coloca o dedo três e depois os outros dois. Por que treinando assim? Porque daí você vai criar uma independência. Você não vai ficar sempre colocando sempre o mesmo dedo em primeiro lugar. Você vai mapeando qual que é o caminho de cada dedo. Quer dizer, entender o problema é agora eu coordenar, né? Coordenar e repetir. Repetir. Tá bom? E a última coisa para eu sair. Você fez alguma coisa que era o acorde e o dedilhado era? Ou eu estou doida? Sim, você pode fazer o acorde dedilhado. Passa uma vez aí para mim, por gentileza. Ué, você pode fazer esses acordes e fazer o mesmo dedilhado que você está treinando em cima deles. Tipo assim? Espera aí. Quer dizer, está atrasando a corda porque eu não estou acertando direito, né? É isso. É isso. É isso. É isso. Beleza. E aí E aí E aí E aí